Tô me sentindo tão inteligente hoje, segunda-feira, todo mundo de feras e só o teu guru vindo na sala de aula pra fazer prova sub Na realidade, a matéria em si eu domino muito O problema foi que teve que fazer nesse semestre 3 dietas que iria me consumir o meu tempo fodido, mano Não é uma simples dieta, tinha que montar, era um caso e eu acabei não entregando nenhuma dieta, né, velho Então, tô de sub, matéria sub, vamos tentar Tentar não, eu vou, a matéria que eu manjo muito, manipula Já fiz o módulo 1, módulo 2, módulo 3 E eu terminando esse módulo, eu já consigo, na real eu já consigo passar dieta, tranquilo Antes mesmo de iniciar o curso, a gente já manja, né Mas aprendi muito o curso de nutrição, principalmente essa matéria Prática dietética 1, 2 e 3, hoje é prova de... Prática dietética 3, tô iniciando o vídeo Hoje é dia 17 de dezembro, tô bebendo muita água, tô gripado Esqueci minha calculadora, pedi a calculadora da tia da vendinha ali, ó Vamos fazer prova com a parada da tia da vendinha Então é isso, galera, sempre que tiver vídeo novo, Fideliza no like Ajuda o nosso canal a completar o milhão Completando o milhão, já vamos correr atrás da passagem pra ir pro Japão Visto aquela promessa, promessa é dívida, não vivo de ilusão Se eu falar uma parada pra vocês, vai rolar Toguro vai competir 2019, Felipe Franco, Mago, Mestre, Coach Tamo junto, Fideliza, vamos ver o que vai dessa prova Saindo da prova, eu vou pedir pro professor a corrigir Já dou notícia pra vocês Tamo junto, valeu, Fideliza, é nóis Shape inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho estou de treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com o mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer Foi sacrifício, love story, a balada Cheguei com minha regata A balada Terça-feira, terça-feira brava Como que não é só de pré-treino aí, velho? Segura aí que bagulho Olha a visão desse pré-treino aqui, ó Iniciar com a Minosheaks Iniciar com a Betalanina Essa Betalanina é gringa, hein, pai? Ajuda você a não fadigar durante o treino, velho Scoopzinho, de leve, 1,5 Que hoje o treino era em pedrada Se eu utilizo o mesmo scoop É da Minosheaks Essa Minosheaks é pedrada, velho Põe meia Põe uma Põe duas Põe três Põe quatro Tá, boa Porra, põe cinco E a Cina, põe E a Cina, põe Põe Vou misturar com esse aminoácido também aqui, só pra dar uma... Tá boa, velho, do pré-treino tá bom! Vitamina pós-treino... Eletalanina, ainda vou tomar um durante o treino lá, velho O treino vai ser pedrado, vai ser do Next Flow, a gente fica muito feliz Já vamos alinhar o que vai ser feito em 2019 aí, velho Partiu Para que o gol não... Mentira! Peguei no flagro, olha isso! É isso aí, não tava gravando É isso aí rapaziada, tamo aqui na Explode, tamo gravando o treinozão do Maxwell Gravamos com o Felipe também pro canal dele Iniciando a preparação em 2019, nós nos palcos Academia top, vazio, calor Por que a mulher vem com a barriga de fora, né? Por que você tá encolhendo a barriga? Ela tá encolhendo! Você percebeu? Pra que você tá encolhendo, velho? Ela fez assim, ó... Ela tava tipo assim, relaxada Não, 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 não Quer mostrar a barriga? Mostra aí, dá o giradinho Por que você tá usando o treino do Dragon Ball, velho? Porque você não me dá um Mano, o treino do Dragon Ball é zica, né, pai? Bora, Maxwell Mais uma, o cara tá morrendo, velho Botinha do Freezer Que trânsito é esse, velho? Tô me irritando já, mano Você já viu irritado assim? O trânsito, cara, o carro não tá funcionando o acelerador Se morrer ele não pega mais, velho Não sei o que ele tá... Não sei o que o carro tá fazendo aqui Parece que molhou, não sei se foi a chuva Mas se morrer não pega mais não, velho O velocímetro também não tá funcionando Carro velho, pai, olha isso Cês viram aí o vídeo específico, né, do Camaro E da Z4 Quer chamar o grau mesmo na troca, pai? Vamos, vamos, vamos Mas qual que é hoje a tabela da... Não fala, né, que uma mulherada vai... É, não pode, não pode É, não pode, é, eu falei o ano da minha, mas... Mas dá pra ir pra uma pau Dá pra ir pra uma pau, dá ou não dá? Então deixa aí a pergunta pra vocês Será que eu troco? Vou trocar meu carro na Z4, no Camaro Chama atenção, hein? Chama, pai Os dois chamam, né, são dois carros Mas o Z4 de longe chama, hein, pai? Olha isso, galera O que vocês acham? O que vocês preferem? Mano, pensa na cidade do trânsito, sabe? Cidade do estresse Hoje eu tirei o dia pra produzir Fui no Braz, gravei um videozão pra ABE Comprando roupas com 9,90 lá Pra extremamente trânsito, velho Olha o trânsito de São Paulo, olha isso E tamo finalizando aqui no Marginal TT Olha esse trânsito, velho Hoje foi um dia bem produtivo pra mim Saí cedo Fui no Braz Gravei uma coisinha lá pro canal de BTV Depois fui gravar um negócio da Z4 Colocando farol Cheguei agora, trânsito ultimamente Cheguei aqui em casa Quero agradecer a Sparta Snickers aí Mandou pra nós o Vapor Max, mano Originalzão pra nós aí, olha Olha a visão Olha a visão Pesado, mano Você que precisa aí do Vapor Max no Brasil Entre em contato com eles aí A Sparta Snickers chegou junto com a gente Chegou com a camisa também, mano Da Louis Vuitton Não sei, pra passar o Natal Top pra caralho, velho E chegou também uma paradinha Isso aqui foi onde? Caixa de Postal, pai? Foi, caixa de Postal Caixa de Postal, você manda ela pra nós E nós abre, mano E veio direto do Mercado Livre Acho que não vai ter nem Minha caixa de Postal, Mercado Livre Olha os caras jogaram sujo Que emocional, velho Pensei que não ia ter cartinha, mano Quando veio Pensei que era até uma Havaiana Veio na paradinha do Havaiana Mas olha isso, velho A caixa Mamãe Togoro A letra dela com O tiozinho no E lá, velho Os caras jogaram sujo, pai Olha isso, velho Olha isso Porra, mano Essa carta merece ser lida, mano Thiago Togoro Final do ano Hora de planejar um novo ano Pensar em novas coisas Viver novas histórias Para isso A Gil Gadgets Ó Gil Gadgets Não sei nem falar isso em inglês, né Resolveu te manejar com uma Com uma lembrança que vai te fazer lembrar Sempre da pessoa mais importante da sua vida Respeito em todo momento Superação A cada instante Foco em tudo que faça Batalha diária Chegar lá Essas são algumas São apenas algumas palavras suas Que nos fazem seguir Cada dia motivado em vencer Felas Espero que goste do presente E que faça você sentir mais humano E feliz Todas as vezes que usar Seja sempre feliz Seja sempre luz Tamo junto Instagram deles aí Sem palavras, velho Pesado, os caras Jogaram no emocional do Togoro, velho Olha isso Nossa, olha atrás, velho Tem Togoro Respeito Olha o bagulho Mano, pesado o relógio, velho Pesado, velho Isso é louco, velho Esse ficou lindo, hein, mano Isso é louco Nossa, fellas Hoje é quinta-feira Pega a visão da Z4 aí Pra chamar atenção na quebrada, hein Tava dando um jets Pré-treino bateu, mano Hoje eu vou treinar um treino de postes Pesado no bagulho, hein Causando Deu um jets na quebrada Bugando tudo Mas a intenção é bugar com o shape, né 2018 aí não foi um ano tão produtivo pra gente Eu lembro que o shape ruim Mas 2019 tem promessas aí, né Vamos colar com o shape Pado no bagulho Bugando tudo E hoje Saí sem intenção de treinar em nenhuma academia Daquele jeito nosso Colocando o Jim Pass Partiu o treino Postamos aqui na academia da quebrada Vamos ver se o Jim Pass passa 12h30 da tarde Academia vazia, velho Pega a visão disso, velho Mano Resolvi 2019 Vou montar uma academia Mano A academia tem que tá cheia A academia tem que tá Tem que ter mulheres floridas É isso Fazer um treino de postes aí Fazer um treino puxado Tô bem louco Bora Pra ser que não acompanha o Instagram E acompanha o Snap lá O bagulho tá bombando É uma coisa loucura Venha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é legal dessa maquinária é que ele se movimenta, ele tem articulação diferente Treino de costas rolando Treino meio a pouco aqui na academia, calor do caralho treino a tarde, academia vazia também Acabei treinando costas, fiz 4 exercícios, mas a noite tem mais treino, velho Quero treinar, tô comendo igual um cão, então sobra energia, né? Mandei aqui na academia Cisper e a noite tem outro treino, velho Não deu pra treinar muito bem não Pensar, né, que na época quando eu era menor, pra eu ter um saco desse aqui, tinha que juntar 6 meses, velho Hoje, ó, a facilidade, você vai ali e compra, perdi a graça, na real, nessa porra de linha chilena Agora não vai subir a laje ali, especial, pega a visão Focaram pra caralho, especial, no subidor Isso aqui é Zica, pai do... Esqueci o nome dele Porra, esqueci o nome dele, vou pesquisar ali Comprei uma linha pura, só pra fazer estirante Caralho, hoje os caras tá como, velho Comprando linha pura só pra fazer estirante Você que não sabe o que é fazer estirante, velho Tem que rever seus conceitos de felicidade Hoje nós é pepeiro Nutella, tem até protetor, mas o sol tá muito foda ali Eu não gosto de zoar minha tatu não, é só eu sei o que doeu pra fazer Tirar até minha corrente Correntinha de prata, aí do Rafael Pratas Ó, gente, tem até que eu enxergar Celularzinho Ó, a favela, pai Aqui que é uns pipas Aqui que é a verdadeira quebrada Aqui é onde os engenheiros funcionam Tem que medir certinho, eu ponho cinco dedos, ó Se botar errado, o bagulho fica badarosco Agora, comprei uma linha lena, né Que a minha do ano passado já era Vou dar pros moleque da quebrada ali Minha lenda, olha que eu ganhei ainda Mas eu não falei que comprei Os caras já compram linha com o Seró Ver as ideias, com a chance Olha isso, vamos ver Pra ver a visão como é que compra o canal Tô engravando com mais aí, olha isso Tudo é calculado, cara Não vamos deixar nada, né Eles não é que cai Ó o ventinho, o bagagem Vamos ver pra onde é que o vento tá Vem pra cá, câmera Ó, ó, ó Grave o piquinho, ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó Sexta-feira, sexta-feira de trânsito São Paulo, tô tendo muito trânsito Esses dias Tô aqui no shopping na Alha Branco Cadê a crise, pai? Shopping lotado E hoje eu vou marcar um treino aqui na Companhia Atlética Eu nem sei se os caras vão liberar pra tudo duro, né, mano Porque nós aí conseguimos liberar só os acadêmicos no extremo moral, né E hoje eu vou treinar com um brother nosso Vou chamar com o Thomas O moleque tá vindo aí Novinho Acho que ele tem 18, 19 anos A gente vai mandar um treino com ele Só que ele mandou me encontrar num restaurante, pai Abraccio Deve ser restaurante de gordinho, né, pai Nós tá na Midafit, eu disse, eu não vou estar gordo também Vamos ver Vamos aqui na Academia Companhia Atlética Pega a visão dessa academia, velho Dentro do shopping Shopping Anália Franco, velho Pega a visão do bagulho, velho E hoje nós vamos treinar com o Thomas, velho Olha aí Liberou nós aí E aí, pai, liberou nós aí Senão não ia entrar, né A mulher falou, quem é você? Toguro não entra não Mas é isso aí Você já tomou pré-treino na vida? O cara já tava liberado na minha academia Pra você ter uma noção Cara, tava nada, tava nada Mas tudo graças a você aí E você já usou pré-treino na vida? Já Tomou pré-treino aí pra dar uma acelerada Mas você já usou antes? Já Se morrer não sou eu que... A culpa não vai ser assim É, ainda bem, menos mal, né Então vamos aí, rapaziada Cheguei pra treinozinho Pós-treino bruxo Partiu Olha a estrutura dessa academia, velho Olha isso Parece a academia da malhação, velho Academia da malhação, velho Caralho Tipo essa academia gringa, né Pós-treino bruxo O público diferente, velho Tem tudo Eu vi ali, tem até futebol ali pra galera Por isso que eu falo, rapaziada Você que tá estudando educação física, mano Valorize o curso, velho É tão amplo, velho Você pode trabalhar desde a academia de bairro Não, é essa academia que tem muitos esportes, né São profissionais de basquete O profissional de natação Até as minas, por aí vai A estrutura da academia Finalizamos o treino aqui, galera A estrutura da academia é bastada, mano Salazinha de... Nem sei o que que é isso aqui, velho E é dentro do shopping, velho Sala 2, sala 1 Dá pra abrir aqui, será? Ou vai tocar a larga? Ah, é fechado Mais uma salazinha de treino Salazinha de treino, ó Aqui é uma salazinha de spinning Pega a visão Muita gente se especializa em spinning, né E dá aula de spinning, velho De bicicleta, né Essas paradas As novinhas ali Ar-condicionado até o talo, mano Com os pezinhos Tem até sala de piscina, velho Olha isso Cê é louco, pai Sauna, piscina Bagulho pica, pai Tô finalizando esse vídeo Final do ano Hoje é dia 24 Véspera de Natal Poucas horas aí já posso, né Finalizando já vou Mandar pra vocês aí Logo menos é Natal Queria agradecer a todo mundo Que tá junto Queria agradecer a todo mundo Que acompanhou a nossa trajetória De 2018 Tem muita coisa pra rolar Em 2019 Quero fazer um videozinho Pra vocês Um videozinho motivacional De uma parada legal Daquela carta dos sonhos Manja Tem ela ali Vou fazer uma parada legal Pra vocês Primeiro é Natal Sem minha véia Cês tão junto comigo É situação muito difícil Delicada Às vezes eu não entendo O que que tá acontecendo Na minha vida Sempre eu acho Que ela tá lá embaixo Sempre eu acho Que ela tá nessa casa ainda Essa casa não é a mesma Sem ela É muito foda É muito foda Nunca imaginei Que eu ia passar por essa situação Perder uma mãe Tão cedo nela Morreu muito cedo Eu acredito Pra mim ela tá Na minha vida Mas é que nem eu falo Metade do meu coração É a metade dela E a dela é o meu Então ela vai tá comigo Aqui pra sempre Minha véia Pra sempre Apesar na mente Sempre Mas é tão estranho Eu saí Tipo assim Antigamente eu saí Era cinco horas Minha mãe já mandava mensagem Ontem eu saí Posso voltar a hora que eu quero Chegar do jeito que eu quero Mas jamais eu vou esquecer Dessa mulher da minha vida Por isso que ela tá Em todos os cômodos Da minha vida Não tem como esquecer Eu não quero esquecer Minha mãe Minha véia Minha única Minha família Tudo que eu tenho Tudo Hoje eu vou desligar meu celular Não quero receber mensagem De nenhum familiar Passou aí Quatro meses Ninguém veio me perguntar Se eu tô bem Se eu tô mal Só minha prima Que tá morando com a gente Logo menos Ela vai tá no canal Também Simone Ela e filho dela Tá morando Aqui em casa Mas Poucas pessoas vieram Falando Mano Minha mãe entrou no hospital Não sabia lavar louça Não sabia passar pano Não sabia Fazer um monte de coisa Tudo dentro de casa Pô Tô Gura Você é barbado Eu não sei Me dedicava 100% A meus estudos 100% aos meus vídeos 100% Na minha vida Fora de casa Quando eu chegava em casa Minha mãe tomava conta De ser mimado Mano Fui criado assim Não tem jeito Minha vida é assim Acho que é a vida de todo mundo Se a sua vida é diferente Se você faz tudo em casa Espero que você não me recrimine por isso Porque é meu diário Eu mostro A realidade Eu não omito muitas coisas Na minha vida Eu posto Isso aí Queria desejar Feliz Natal a todos Tamo junto E vem coisa boa aí 2019 Vem vídeo bom ainda Esse ano Motivacional Queria agradecer Todo mundo que tá junto aí Chovendo Minha casa Também vou dar uma reformadinha nela Mudar um pouquinho O ar Da casa Vou construir mais casas Aqui também Que o terreno aqui em casa é grande E eu sei que o YouTube Não é pra sempre Então eu vou fazer Meu pezinho de meia Fazer minhas casinhas de aluguel E bora pra frente Mas pra mim Essa casa é da minha velha Tamo junto Felaz Valeu Fideriza aí Fideriza no like Tamo junto Tchau Tchau Tchau